Os vereadores não têm prestado atenção no que realmente se trata esse decreto. Requeiro que seja editado novo decreto que permita que todos voltarem a trabalhar com suas restrições de segurança. E consequentemente com as regulamentações no sentido de impedir aglomerações de pessoas e penalizar quem não cumprir com a regulamentação. Eu não estou falando para voltar, eu não tenho poder para isso, eu estou requerendo que o prefeito edita um novo decreto, que hoje ele tem autonomia para isso. Então para ficar bem claro aqui para os senhores, que esse requerimento é pedindo para o prefeito fazer e dando aqui a justificativa pelo qual eu acredito ser correta. Dentro de todos os comércios, com tudo que vem expurgicando, as academias, também se fala como que a academia vai funcionar. Se o proprietário colocar por vez 5 pessoas dentro da academia, cada vez que essas 5 ou 10 pessoas saírem, for esterilizar todos os aparelhos, nada vai acontecer. Desde que usa as medidas protetivas, nada vai acontecer. Agora, qual é a diferença de um usuário de academia ou de uma lanchonete para alguém que vai no supermercado ou para essa indústria que está passando a mão e está pegando em tudo quanto é objeto e máquinas que está lá sem esterilizar, sem nada? Não vejo nenhuma diferença não. Então assim, só para ficar claro aqui, o presidente, talvez algum vereador não tenha entendido, eu estou pedindo para o prefeito fazer um novo decreto. Eu não estou autorizando ninguém para a rua não, para ficar bem certo que talvez... Não somente Ariquemes, mas também como Cacoal, tomou, Rolim de Moura, tomou essa iniciativa que eles não concordam com esse decreto. Porque para o governador, para os políticos, está bem favorável essa situação. Todo mês caem em nossas contas os nossos subsídios. Todo mês, para o promotor, para o procurador, para o juiz, para o governador, para o vice-governador, para o secretário. Mas para uma boa parte da população, nem sequer chegou a essa cesta básica que tanto falam que iriam chegar. Para uma boa parte da população, esse dinheiro do governo federal que é 600 reais, praticamente é um sonho que poucos irão conseguir. Então esses prefeitos que tomaram essa iniciativa no estado de Rondônia e em outros estados, eu quero aqui parabenizá-los. Porque eles estão indo contra um decreto. E a voz do povo que está pedindo. É o povo que está pedindo para nós se manifestar em que lados estamos. Estamos do lado do decreto ou do lado do povo? Que está aí sofrendo a míngua, padecendo, muitos não tem o que comer em suas casas. Então hoje, se nós acatarmos tudo que vem de cima para baixo, sem nem sequer discutir ou se posicionar, vereadora Jordana. Eu fico a me perguntar, para que muitas vezes serve isso? Eu fico a me perguntar, para que muitas vezes são mais as coisas que a gente tem que fazer.